Guardiã Dormeiro, comidinhas, especiarias, dicas pra hora do almoço. Olá, Daniela Souza aqui trazendo uma dica pra você que aprecia boa gastronomia. Estamos falando do Chef's Pub e restaurante localizado em Ferraz de Vasconcelos. O Chef's Pub abre suas portas de segunda a domingo para almoço, das 11h30 às 16h, e de quarta a sábado oferece jantar, das 18h às 23h, com opção de aproveitar o rodízio de picanha, além de pratos e porções variadas, segundo o conto restaurante. Quer conhecer? Anote o endereço, Rua Paraibuna, número 70, Sítio Paredão, Ferraz de Vasconcelos. Também há serviço delivery. Para mais informações, entre em contato no WhatsApp 11996985572. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.